Oh, meus filhos! Tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo mais ou menos. Vamos direto pro assunto desse vídeo. Nando Moura, a casa caiu. Bom, Nando Moura alcançou 1 milhão de inscritos e junto com isso veio milhares e milhares de problemas. O primeiro problema foi o processo que ele perdeu pro Tico Santa Cruz, meus filhos. Inclusive ele está recorrendo para não precisar pagar uma mesada pro Tico Santa Cruz. E agora recentemente, Felipe Neto em uma live expôs que está processando Nando Moura. No seu vídeo ele deixa bem claro que não vai comprar brigas nem atrito na internet fazer tretas com uma pessoa anã e doente da cabeça. E que vive esfregando os dedos na cara dos seus fãs e ditando regras aqui na internet. Felipe Neto deixou bem claro que já, 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 já o processo estará correndo na mão do Nando Moura e a casa vai cair pra ele, vai ficar feio. Vocês aí do outro lado, meu filho, sabem o principal motivo desse processo? E você concorda com o Felipe Neto ter processado Nando Moura agora? Afinal de contas, o Felipe Neto já cansou de fazer cagadas na internet. Imagine se todo mundo resolvesse ir processar Felipe Neto. E por falar em processar Felipe Neto, Felipe Neto, quero te chamar a atenção. Felipe Neto... Felipe Neto... Felipe Neto... Felipe Neto... Ô Felipe Neto... Há dois meses atrás, senhor Felipe Neto, você utilizou da minha imagem em um dos seus vídeos. Você se lembra? Você fez um tente não rir. E nesse vídeo, você, além de usar a minha imagem na sua thumb, que eu também faço isso com a sua imagem nas minhas thumb, mas você fez uma coisa um pouco errada. Você utilizou o meu vídeo dentro do seu e sequer me deu os créditos por isso, sequer falou o nome do meu canal. Enfim, eu pensei bem, refleti e achei que não é justo esse tipo de procedimento dentro da internet. Afinal de contas, a TV já faz isso há anos. Ela rouba o conteúdo das pessoas, principalmente aqui do YouTube. se utiliza, ganha milhões e milhões de propaganda e sequer repassa algum real para esses criadores de conteúdo. Então, Felipe Neto... Felipe Neto, você tem 24 horas para dar os créditos para Jesus das Tretas debaixo do vídeo que você utilizou a minha imagem, que já conta com 4 milhões de acessos. ou você vai tomar um belo de um strike e um belo de um processo meu, de Jesus. E tenho dito, meus filhos, tenho dito.